Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no Uma Aventura Lego 2 Videogame E gente, eu tava aqui mexendo nos personagens, nos itens e tudo mais Eu acabei de descobrir uma coisa, eu pelo menos fiquei sabendo agora, eu não sabia disso Lembra da super cartola que a gente pegou, acho que faz uns dois vídeos aí, dois vídeos anteriores Acho que a gente pegou essa super cartola, eu não cheguei a testá-la E eu acabei de ver que essas, esses chapéus aqui especiais que vai ter no jogo Eles tem como se fosse o bloco vermelho dos outros Legos, eles tem habilidades especiais Por exemplo, esse aqui tá escrito lá embaixo, lá embaixo ali, tá escrito lá Dobre a quantidade de blocos e peças que você pega Então se a gente colocar ele, toda vez que a gente quebrar objetos e pegar peças Vamos ver aqui, ele dobra a quantidade que a gente vai pegar, isso é muito, muito legal Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu quebrar aqui Vamos chegar perto de outra coisa que a gente vai fazer, outra missão Aqui tem água, né? Interessante ter água Vamos ver, gente Vamos ver se tem algum objeto pra quebrar por aqui, ó Tem uma super peça ali, mas não tem nada pra quebrar Vamos manter então a cartola e a gente vai vendo como é que ela vai funcionar Calma aí, vamos pegar aqui a super peça, tudo bem? Pegamos Vamos subir um pouco mais Nossa, gente, aqui tem armadilhas, ó Olha que engraçado, tem armadilhas aqui, ó Só pode ter sido o Batman que inventou isso aqui, ó Olha lá, aqui tem uma coisa pra quebrar, tá vendo? Eu vou quebrar Deixa eu até trocar aqui o item Vamos ver, ó Disse... Ah não, né? Aqui, ó Isso aqui não quebra? Isso aqui não quebra, gente Caraca, não tem nada aqui pra eu quebrar Não tem nada aqui pra quebrar, gente Calma aí, quando a gente achar alguma coisa pra quebrar Eu testo isso aí Ó, tem aqui, ó Tem aqui Ok, vamos ver, ó Luva de artefato Mas eu tava vendo ali os números E ele realmente dobrou A quantidade de peça que a gente pegou, cara Olha lá, tem uma ali, ó Vamos pegar essa única Foi pra 92, tá vendo? Tava com 90, foi pra 92 Então ele realmente dobra Muito interessante Eu gostei bastante disso aí E aqui tá com barulho de baú também Tem algum baú por aqui Eu só não sei se tá dentro ou fora Né? Olha, tá com Barulho de baú aqui Cadê o baú? Gente, tá com barulho de baú aqui Mas eu não Tô vendo baú nenhum aqui Enfim, tá me trolando Eu não vou ficar perdendo tempo aí, né? Vamos lá Vamos colocar aqui o jetpack de novo Vamos tentar subir aqui De uma vez Foi, deu certo E aqui tem uma missão aqui Com Abraham Lincoln Vamos falar com ele Olá, camarada Como você já deve saber É importante proteger a história Da nossa grande civilização Então esse aí é o Abraham Lincoln Se puder me trazer Três artefatos importantes Vou lhe dar algo Excelente em troca Porém Fique atento Essas ruínas Estão infestadas De invasores alienígenas Nossa A gente já pegou Tudo que ele queria A gente já pegou Que ótimo Assim a missão já tá completa É só falar com ele de novo Ou não? Não, ainda tá faltando uma Tá faltando uma Tá faltando um troféu Que tá aqui perto Tá embaixo da água Como é que eu nado? Ah, garoto Ih, garoto Tá embaixo da água Que interessante, gente Embaixo da água também tem coisas Olha lá Peguei Nossa Ficar embaixo da água É tipo infinito Aqui, ó Nunca acaba o fôlego Do personagem Deixa eu ver se tem algum baú Olha só Tem um baú Embaixo da água Cara Vamos pegar esse baú, hein Relíquia de personagem Por favor Relíquia de personagem Não, relíquia de item Não, relíquia de item Não é muito legal É mais legal Relíquia de personagem Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Vamos voltar Pra falar com Abraham Lincoln E aproveitar também Pra pegar essa super peça Aqui, né Ô Peça mestra, gente Eu sempre tô chamado de super peça Mas na verdade é peça mestra, tá Então desculpem O meu erro Pronto Peça mestra E eu acho que esse barulho de baú Na verdade é o chapéu Vou tirar ele É o chapéu, gente Por isso que eu tô achando Ah, então eu não vou andar com esse chapéu não Senão ele vai ficar me confundindo, né Vai ficar me confundindo aí Deixa eu colocar de volta o chapéu do ciborgue Aliás, vamos fazer o ciborgue cowboy aqui, ó Pronto Ciborgue cowboy, garoto Pronto Vamos colocar aqui o jetpack Ok, chegamos Abraham Lincoln Está aqui os seus itens Você prestou um grande serviço A nossa nação, camarada Aceite isso E lembre-se Sejam excelentes Uns com os outros Muito bem Abraham Conseguimos aí mais uma Peça mestra Ele disse que ia dar alguma coisa Fabulosa pra gente Mas ele só deu uma peça mestra, né Achei que ia dar Mais alguma coisa interessante Tudo bem, gente Tem mais peças mestras aqui ao redor Vamos coletá-las Aliás, essa outra Eu não sei onde ela está Ih, está ali em cima Nada que o jetpack... Ah, não, não está aqui em cima, não Não está aqui em cima Cadê você? Na verdade, está aqui embaixo Não está em cima Aqui, ó Pegamos Já pegamos Muito bem Mais à frente Tem uma missão E essas áreas aqui Rosadas, ó Eu queria entender O que é essas áreas Ah, é o coração pra pegar É o coração pra pegar O coração sempre dá Mega relíquia Sai daqui, sai daqui Cadê, ó Mega relíquia, gente Mega relíquia O coração A gente tem que ficar atento Que ele sempre dá Mega relíquia Sempre Ok Deixa eu me livrar Desses caras aqui Prontinho Nos livramos deles E agora vamos fazer A missão Que está ali em cima Cadê você? Cidadão misterioso Oh, meu Deus Cai Pronto Foi Vamos lá Ei, você aí Pode ajudar A liberar A liberar Minha aeronave? Acho que sofri Um leve acidente Tudo bem Só tem que usar ali O gancho do Batman Né O arpel Chamado de arpel Ok Foi fácil Isso aí Foi fácil É uma aeronave Bem esquisita, hein Ótimo trabalho Valeu pela ajuda Aliás Se quiser apostar Uma corrida É só vir falar comigo Então ela vai ter Uma missão De corrida Só que eu ainda Não tenho Nenhum tipo de Não, não Quer correr Então? Não Eu não quero correr Não Eu não quero correr Porque eu não tenho Veículo ainda Para correr Né, gente Então Para que eu vou correr? Ok Vamos fazer o seguinte A gente ainda não abriu As nossas relíquias De personagens Né Vamos lá abrir As relíquias De personagens Senão a gente vai ficar Sem abrir Nesse vídeo Ah Não dá para burlar Não dá para burlar O jetpack Ó Asas a jato Né Porque eu estava pensando o seguinte Se eu trocar o item Num ar E voltar de novo Ele não carrega Gente Eu achei que ele carregava Então não dá para burlar Isso aí não Não dá para burlar O sistema não Raposa Está tentando ser mais esperto Que o jogo É Vamos lá Rapidinho Ok Chegamos Vamos abrir Relíquias de personagens Acho que temos duas Né Três na verdade Vamos lá Vamos ver quem vai vir Cleóprata Cleópatra Né É Mais uma aqui Garimpeiro Cara Eu quero um super herói Eu quero um super herói E personagens importantes Harold Não sei nem quem é o Harold Mas ele parece o Harry Potter Na verdade E vamos abrir a nossa Mega relíquia Que também vem personagens Hein Pedra preciosa verde Sophie Né Desbloqueamos a Sophie Carro esporte azul E só Ah Nesse vídeo Eu ainda não abri Outras relíquias Vamos abrir uma relíquia De construção Também Mega relíquia Garoto Ganhamos uma mega relíquia Quer dizer Na verdade A gente ganhou peças De mega relíquia E formou uma mega relíquia Né Ok Arco de ferro Cara do taco De ter É a terça do taco Né Invasor Bob Ok Caraca Ganhamos o Cara do taco Lá De terça Né Torre de água Muito bem Vamos abrir mais uma Deixe-me ver Ultra gata dourada Ultra gata dourada Garoto Ultra gata Né Ok Então temos um personagem Importante Um veículo Porque a ultra gata Modo veículo Vamos coletar mais relíquias Mais na verdade Peças mestras Né Na estátua da liberdade Será que tem alguma coisa Lá em cima Eu não lembro Será que ficou alguma coisa Lá em cima Na estátua da liberdade Vamos subir de novo Só para verificar Porque eu não lembro Se ficou alguma coisa A gente não tinha Todas as habilidades Que a gente tinha hoje Olha Está com um barulho De baú Aqui Não está para esse lado Está para o lado de lá Não O barulho de baú Esfriou Então está aqui embaixo Gente Está com um barulho De baú Estava com um barulho De baú Mas Agora não está mais Então Não sei Tem um baú Lá em cima Ok Tem um baú Aqui Muito bem Relíquia de personagem Por favor Na verdade Melhor ainda Uma super relíquia Garoto Super relíquia É muito importante Porque ela vem Aqueles itens vermelhos Que eu falei Gente Calma aí Vamos subir tudo A gente já abre a super relíquia Ainda nesse vídeo Vamos terminar Vamos terminar de subir Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa especial aqui Nunca se sabe Ok Por enquanto nada de especial ainda Caraca Já subiu direto Olha Por enquanto ainda nada de especial Gente Nada de especial ainda Nossa Tem um drone passando ali Vamos lá Calma Aqui a gente já veio Certo A gente já veio Só que Eu quero saber Se tem mais alguma coisa aqui Além disso Só que aparentemente não Gente Acho que é só isso mesmo Mas Achamos lá uma super relíquia Que a gente vai abrir agora mesmo Deixa eu só verificar Se realmente não tem nada aqui Aparentemente não Será que dá pra subir nessas nuvens aí Depois com algum personagem Que voe Seria bom Vamos lá Deixa eu ver pra que lado Tá o O mercadinho Tá pro lado de lá Então fez bem A gente subir Conseguimos uma super relíquia Cadê O que será que vai vir aí Vamos ver Ué Veio mais uma Na verdade A gente ganhou a cartola de novo Só que veio mais uma peça De super relíquia A gente já tinha nove Formou dez E ganhamos mais uma super relíquia Tomara que venha algo novo Super punhos Nossa Vamos ver O que que faz Esse super punho aí O que que faz Esse super punho Ih Não foi item especial É só um É só um punho diferenciado Cadê Eu acho que ele deve Tá aqui Ou será que não Será que eu tô falando besteira Olha Acho que eu tô falando besteira Acho que na verdade É um item mesmo Não é um item É uma categoria nova Super itens Tem super partes Caraca Tem categorias novas Que a gente ainda não Liberou E ele tem função sim Gente Calma aí Dá ainda mais poder Para arrebentar Objetos Legos especiais Como assim Objetos Legos especiais Não entendi Objetos Legos especiais Como assim Tem objetos Legos especiais Eu não tava nem sabendo Que tinha objetos Legos especiais Bom Não sei A gente vai conferir depois Este vídeo Vai ficando pra aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você é novo no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha com os amigos Adiciona na playlist E me segue no Instagram Grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau